Olá amigo mecânico, Fernando Landufo novamente com vocês em mais um programa da série Mecânico Online. O assunto de hoje é muito importante para você reparador. É o início do ano. Com o final das férias é hora de arrumar a casa. É hora de colocar as coisas em ordem e começar tudo de novo. Dessa vez, melhor. Hoje nós vamos tratar de tópicos sobre administração, atendimento, pós-venda, garantia, responsabilidade social, custos e outros assuntos de grande interesse para você. Vamos começar? Vamos lá. Bem, amigo mecânico, vamos começar relembrando a importância do cliente. Rolinha Adolfo Amaro, saudoso presidente da TAM, que transformou uma pequena empresa de táxi aéreo do interior de São Paulo em uma das maiores empresas aéreas do país, sempre dizia, o cliente é o rei. E essa filosofia tem que estar muito bem encrustada dentro da sua empresa. Não existe empresa sem cliente. O cliente é a pessoa mais importante da sua empresa. Se alguém tem que ser bajulado, é o cliente. Se alguém tem que ser agradado, é o cliente. E por que isso? Cliente satisfeito é cliente fidelizado. E cliente fidelizado é cliente que não só volta sempre, como recomenda a sua empresa, a sua oficina, para novos clientes. E para que isso aconteça, basta que nós sigamos algumas dicas muito simples. Dá um pouco de trabalho, às vezes, para implementar. Mas depois que está tudo funcionando, não há erro. Você vai ter sempre o seu cliente fidelizado. Em primeiro lugar, preze pelo bom atendimento. Mostre transparência e lealdade quando receber o seu cliente. Lembre-se, a recepção é o cartão de visita, é a porta de entrada da sua empresa. Uma outra coisa muito importante. Uma oficina deve ter regras básicas no momento de atender o cliente. Esses procedimentos devem ser muito claros e disponibilizados para todos os seus colaboradores. Cumpra os prazos prometidos. Deixe claro para o seu cliente os processos de garantia. Nada pode ficar obscuro. Na hora de uma explicação sobre um serviço, o mecânico deve explicar com detalhes técnicos, mas de maneira simples, como se executa aquele serviço. Lembre-se, o seu cliente muitas vezes é lei. Cabe ao reparador ainda proteger o carro enquanto o serviço está sendo executado. Por exemplo, cobrir os assentos, os volantes, para evitar sujeira, manchas, além da segurança propriamente dita do veículo, que não pode ser furtado ou roubado enquanto estiver sob sua responsabilidade. Depois de terminar o conserto, faça testes. Identifique-os na ficha de cadastro. Deixe claro para o cliente que aquilo foi testado e retestado. Não entregue o veículo sem que você tenha certeza de que o vício foi sanado. Um outro ponto importante é entregar o veículo lavado e limpo. Isso é um diferencial sobre o serviço de outras empresas. Jamais permita que seus funcionários discriminem clientes. Cuidado! A aparência muitas vezes engana. E os clientes são muito importantes. Não interessa qual aparência ele tenha. Não interessa qual modelo de carro ele tenha. Nem o ano. O importante é tê-lo junto de você, parceiro, indicando seus serviços para os amigos e parentes. Essas são algumas boas práticas para que você tenha um atendimento de qualidade dentro da sua empresa. As instalações da empresa também são um objeto de todo cuidado. Ambientes limpos e bem organizados, além de melhorar a qualidade do serviço, também beneficiam a imagem da empresa. Afinal de contas, o cliente quer ver o seu veículo, aquele seu bem comprado com tanto sacrifício, sendo reparado em um local limpo e organizado. Também é importante propiciar aos clientes ambientes adequados para a sua permanência dentro da empresa. Uma boa sala de espera, confortável, com distração, como revistas, televisão. E, se possível, até mesmo um ar-condicionado e um cafezinho. Ora, por que não? Também é importante não deixar de lado as questões ambientais. Colete a seletiva de resíduos e o descarte correto das peças e outros resíduos gerados durante a reparação. Faça a manutenção preventiva das suas instalações e dos seus equipamentos, assim como os aprimoramentos que forem necessários. Ah, e uma outra coisa muito importante. As suas instalações também devem prezar pela integridade física dos seus funcionários. Um outro local muito importante da empresa é o estoque de peças de reposição, que deve ser encarado como se fosse um segundo cofre da oficina. Por quê? Ora, peça de reposição é dinheiro. E dinheiro tem que ser guardado, muito bem guardado. Logo, não há como se conceber estoques abertos e sem qualquer controle. O dono da oficina deve saber o que tem lá dentro, o que entra e o que sai. Além disso, outros cuidados devem ser tomados com relação ao estoque de peças de reposição. Verifique se as armazenagens das peças estão de acordo com as indicações do fabricante. Isso é muito importante para a conservação das mesmas. Determine o tamanho do seu estoque, que deve ser de acordo com o fluxo de veículos da sua oficina. Não adianta comprar demais. Você vai estar empatando dinheiro. Mas também, você não pode comprometer os prazos de entrega por falta de peças de reposição. Você não pode ficar contando com o just-in-time de todos os seus fornecedores. Alguns podem falhar. E uma falha de entrega pode significar um atraso na entrega do veículo. E atraso na entrega do veículo é descumprir aquilo que foi combinado com o cliente. Priorize sempre a compra de peças de maior rotatividade e de acordo com o foco da oficina. Não adianta comprar aquilo que você não vai usar. Ou que existe uma possibilidade muito pequena de usar. Mas não pode faltar aquilo que você tem certeza que você vai usar no seu dia a dia. Outra coisa muito importante é manter as parcerias com os seus fornecedores. Sejam eles autopeças, distribuidores, varejistas, atacadistas. Podendo mesmo gerar contratos de comodato dentro da sua oficina. Ora, quem é que não gostaria de ter peças em comodato? Aquelas que só são faturadas depois de aplicadas. A utilização de softwares de gerenciamento de estoque facilita muito a administração. Por que? Esses softwares permitem a verificação periódica da entrada e da saída das peças de reposição. Ou seja, você tem condições de saber quanto tempo uma peça ficou parada dentro do estoque. E isso vai facilitar em muito o gerenciamento do mesmo. E para finalizar o assunto. Segregue corretamente aquelas peças que foram aplicadas e que apresentaram defeito. Elas devem ficar em um lugar especial para que depois sejam reenviadas para a garantia. Em hipótese alguma, essas peças devem ser confundidas e reaplicadas aos veículos. Olha, guerreiro das oficinas, não se pode falar em estoque de peças de reposição sem se falar em compras. E hoje em dia, comprar bem é tão importante quanto vender bem. E por que isso? Atualmente, quem estabelece o preço de venda de uma mercadoria não é mais o comerciante, e sim o mercado. A concorrência tem feito com que os preços de venda se estabilizem em um determinado patamar. Por essa razão, ganha mais quem compra melhor e não quem vende mais caro. Manter uma boa relação com seus fornecedores ajuda a melhorar o desempenho da empresa. Escolha a relação com o fornecedor que lhe proporcione melhor relação custo-benefício. Analise sempre a possibilidade de trabalhar com o estoque de seu fornecedor, ou seja, o comodato, verificando o tempo de entrega e disponibilidade de produtos. Veja o que o fornecedor oferece em valor agregado ao seu serviço ou produto. Ou seja, se lhe disponibiliza assistência técnica, garantia, treinamento e outros benefícios. Mantenha mais de um fornecedor para cada item. E o mais importante, na medida do possível, procure programar as suas compras. Desta forma, você consegue controlar melhor o fluxo de caixa da sua empresa. Devido às novas leis cada vez mais rígidas, é importantíssimo desenvolver uma consciência e responsabilidade ambiental dentro da oficina. Por exemplo, coleta seletiva de lixo, armazenamento correto e reciclagem de óleos lubrificantes, armazenamento correto da sucata e outras medidas que venham a preservar o meio ambiente. Realize a reciclagem de resíduos e de líquidos. O descarte de óleo e resíduos deve ter a destinação correta, feita por empresas credenciadas. Tão importante quanto a aquisição de boas ferramentas e equipamentos, é o treinamento dos funcionários. Não adianta nada você ter os melhores equipamentos, se os funcionários não sabem nem como utilizá-los e nem como reparar o veículo. Por isso, mantenha sempre sua equipe treinada e atualizada. Seja com treinamentos in company, ou seja, aqueles que vêm até você, ou aqueles que são feitos fora da empresa. Incentive os seus funcionários a realizar esses treinamentos. Mantenha a sua equipe sempre atualizada. Incentive seus funcionários a participar de feiras, palestras e workshops do setor, realizados muitas vezes pelos próprios fabricantes. E uma dica, os treinamentos em grupo são uma ótima opção para baratear os custos. Seja oficina multimarcas ou não, a presença de equipamentos e ferramentas facilita muito o trabalho do mecânico, reduzindo bastante o tempo da reparação. Sempre que possível, procure adquiri-los. Não se esqueça de guardá-los em um local adequado, devidamente identificados e protegidos. Afinal de contas, equipamento também é dinheiro. Na aquisição, procure sempre o fabricante que oferece gratuitamente treinamento para utilização, assistência técnica e a manutenção exigida para o bom funcionamento. Para ter certeza de que está adquirindo um produto de qualidade, o primeiro requisito é que seja homologado pelo Inmetro, quando aplicável. E essas homologações sejam sempre atualizadas. Faça constantemente a manutenção e calibração dos seus equipamentos e instrumentos de medição. Descarte ferramentas que estejam danificadas e que ofereçam risco à segurança dos seus mecânicos. Não adianta ter um equipamento de última geração se não tiver o homem certo e prepará-lo para operá-lo. E para finalizar, todos esses equipamentos e ferramentas devem ser identificados e guardados em um local apropriado. O controle de entrada e saída desses equipamentos da ferramentaria deve ser rígido. Olha, amigo mecânico, um outro tópico muito importante que merece toda a sua atenção é o que diz respeito às garantias oferecidas pelos seus serviços. Observe as perfeitas condições de montagem e instalação para não correr o risco de perder a garantia do fabricante. Lembre-se que os serviços prestados também são passíveis de garantia ao cliente. Mantenha o manual do Código de Defesa do Consumidor em local visível para a consulta dos clientes. Peça que o cliente aprove o orçamento com a especificação correta do serviço, pois ele pode reclamar de algum barulho que não existia antes e se negar a pagar o serviço. Para se proteger, o mecânico deve se certificar de que está comprando produtos de boa procedência, de uma loja idônea, sempre exigindo a nota fiscal e que tipo de garantia a essa peça é concedida. Quando a peça tem certificado de garantia, é importante preenchê-lo corretamente. Se não tem certificado, a nota fiscal faz o papel de garantia. Por isso, exige a nota fiscal em todas as suas compras. Olha, guerreiro das oficinas, por mais que isso nos desagrade, toda empresa está sujeita a sofrer reclamações. E elas devem ser encaradas pelo lado positivo. A pesquisa de satisfação serve para medir o padrão de qualidade do serviço prestado, bem como o sentido de que forma os clientes avaliam os processos, produtos e serviços oferecidos. Utilize a pesquisa para comparar os seus serviços ao longo de um período. Caso positivo, utilize essa informação em suas ações de marketing. E em caso negativo, crie um plano de melhoria. Após a implantação das melhorias, sempre faça uma pesquisa para saber o que o seu cliente está achando. Uma pesquisa bem planejada e aplicada, depois de um tempo, permite o planejamento do crescimento do seu negócio. Logo, utilize muito bem esse recurso. Na hora de fazer a divulgação, potencialize tudo aquilo que você tem de bom a oferecer ao seu cliente. Afinal de contas, não adianta nada ter a melhor oficina do mundo se ninguém sabe que ela existe. Tente constantemente conquistar clientes novos, mas nunca se esqueça de manter os atuais. Valorize as certificações que sua oficina e seus funcionários conquistaram, como ferramenta de marketing. Coloque no papel o que a sua oficina tem de diferencial para mostrar para o público e clientes quais são as características que valem ser ressaltadas. Analise com cuidado os meios de divulgação que escolherá. Modelos de mídia, como revistas e jornais de grande circulação ou regionais, TVs regionais, programas de varejo, rádio, mala direta, folhetos e outros materiais gráficos, são um ótimo exemplo. Criar o seu próprio formato pode ser uma alternativa inteligente. Afinal, cada um tem soluções diferentes de marketing. Crie um controle de retorno de mídia, facilmente alimentado, com questionamentos de como a pessoa chegou até o estabelecimento. Procure chamar a atenção, ser apelativo, fazer brilhar o olho do cliente. A aparência interna, de um modo geral, influencia muito na reputação da oficina. Marketing não é apenas divulgação. Cada benefício percebido pelo cliente é uma forma de marketing. O boca a boca ainda funciona muito bem, mas não pode ser a única forma de comunicação. Bom amigo mecânico, espero que essas dicas sejam de grande utilidade na condução e no crescimento do seu negócio. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Fique. Fique. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma